Chegou a La Fúria, a banda dos faredões, tá batendo de canto a canto aqui ó, tá entendendo? Vem pro Magnata. Alô pessoal, tamo junto aqui, banda La Fúria. Quero falar aqui dos nossos amigos aqui no canal. Tamo aqui com a carreta da DAF, banda La Fúria. Já fez o ônibus mil, nós fazemos a carreta. E tamo em Véus, vamo lá pra Itabão ali, viu pessoal? Viagem rápida aqui, não temos muito tempo, pra ficar fazendo vídeo longo. Virginia Lúcia é a nossa amiga aqui, amiga do canal, o Rosto de Véus aqui, o Duda Encantada do Cris, a filhada do Gato Carreiro, e ela é, é, anotei como madrinha no nosso canal, o Buscas Country, viu pessoal? Bacana, que ela, ela não deixa morrer a história do Gato Carreiro, que é o padrinho dela, entendeu? Ela é afilhada, então ela não deixa morrer, ela sempre cantando, cantando e contando a história do padrinho dela, Gato Carreiro. Aqui ó, o único herói brasileiro, o único, né? E, contou aí um, comprego isso aí de parques aí, muito legal, e, é o estilo dele, é o estilo da, da, da Virginia Lully, Calma, né? Tipo calvoi, ela calma, é, ó. Aqui, é do Nenatan, da Fizap, que é o, CD dos nossos queridos aqui, que são lá da TV de tarde e bato. E temos aqui também, Luiz Cigano e Reizinho. Aqui ó, bacana, bacana. Isso é de raiz da boa, Reizinho é o rei da bota, faz vota pra todos esses cantores aí. É de cortidinho, também é aqui lá, da Baixada Santista, música de raiz da boa. Todo esse pessoal, tá no Trapinhas Tube, e também está no, no nosso canal, com ônibus e carreta. Vamos ligar a bichona aqui ó, e que bonitão, hein? Linda, linda. Essa é o mesmo que eu afecionei, bacana demais. Vambora, graças aos nossos amigos aí, que sempre damos toque aí, damos a força pra gente, a gente começa a pegar o jeito aí. E estamos aí, proporcionando aí, alegria pra todo esse pessoal. Verão 2016, lá, Fúria, na carreta. Beleza. Bacana, vamos. Vamos aqui no mapa EAA, pessoal. Vamos lá, bacana, bacana. Vamos lá pra Itabuna, cidade pertinho aqui, Itabuna, bacana. Vira foto? Foto é bonito, foto é legal. Pessoal do Expresso Brasileiro aí. Vamos aí, Fusquinha. Fusquinha, temos vários vídeos aqui, pessoal, que eu vou nos encontro aí, De vez em quando, gravo com meu celularzinho velho lá. Mas gravo lá uns vídeos lá, uns carros pra vocês verem aí, viu? Coloco umas músicas lá. Pra vocês verem um pouco dos carros antigos aí, que eu gosto muito, né? Então é isso aí, tá aqui no canal também. Vamos aqui, entrar à esquerda. Vambora, pesado, ó. O bichão tá pesado. Nosso daf tá pesado. Tá chegando um avião ali, pessoal. Vamos dar lá, Fúria. Nós vamos até... Vamos até esperar o avião aqui, ó, pessoal. Falar nisso, é até um avião vindo aqui na minha cabeça. Porque eu moro aqui do lado do aeroporto de... Aeroporto de Guarulhos, ó, pessoal. Ó, o avião passando aí, ó. Vamos tirar foto em cima do avião. O avião passando em cima da carreta, né? Tem um aeroporto aqui, ó. Bacana! Mais uma foto. Top! Essa ficou top. Então é isso aí, pessoal. Vamos sair daqui, deixa destravar, porque é duas fotos seguidas, dá uma travadinha, né? Então, estamos aqui. Banda La Fúria aí. Então é aqui, quando dá mil, o pessoal já fica lá. Ô, Carlão, La Fúria deu mil. Carlão, dá mil, deu mil. Vai fazer a carreta, fala, faça, esquenta a cabeça, não. Vamos fazer. Então vamos embora. Vamos, já vamos saindo aqui. A nossa carreta, opa, ia sair pulando, hein? Balançando aqui, hein? Tá balançando, mano. Tá balançando, mano. Tem que tirar um lote de ônibus que tem aqui. Então é isso aí, pessoal. Aqui deu mil, na carreta, no ônibus a gente faz a carreta, automaticamente. Se você pediu algum aí, deu mil lá e não tem a carreta, você dá um toque pra mim. Tem muito vídeo, né? Tem vídeo pra caramba. Saímos aqui de Véus. Vamos ali. Chegando ali pro lado do... A gente tá bono ali, né? Bacana, nossa carreta top, essa cozininha. Vai que tá isso aí do lado. Bacana, lá, Fúria. Isso aí, pessoal. Deixa um abraço pro pessoal do terceiro turno aí. Domingo 17 aí, vamos entrando com tudo aí. Esses vídeos aqui são só pra 2017. Eu tô fazendo hoje. Então eu já desejar o Natal. Quando vocês verem isso aqui, Natal e Ano Novo, que 2017 seja muito bom, né? Porque já passou o Natal e Ano Novo. Quando vocês verem esse vídeo aqui, né? Mas que foi tudo bom, tudo bem, né? Bacana. Vamos lá, Fúria. Verão 2016. Aê. E assim, fez o bus. Fez o bus. O bus deu mil, mas faz a carreta. Vambora, que a banda lá, Fúria. E aí, Fúria. Isso aí, Zafúria. Fala na máquina. Esse pessoal, tudo que ele tá falando, só falta o Beto de Ameida. Tem muita gente aí que nós já temos os vídeos aqui. tá bom na 32 quilômetros, tá pertinho bora, nossos vídeos são bem curtinhos, alguns vídeos aí, porque tá bonito, hein, essa carreta toda, porque também não adianta você fazer vídeo muito longo, porque o pessoal não vê o vídeo muito longo, porque a internet é fraca mesmo, você paga 10 mega e recebe um e não tem direito a reclamar aqui no Brasil, isso que é lei, né, lei mais doida, né, lei mais puxada pro patrão, né, porque o cara pega 10 mega e os caras só tem direito a te dar um mega, entendeu, você não pode reclamar, ó, 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 vambora, passa aqui, ó, no posto, tu pede, ah, ah, não, posto, não é pé de boi, não é pé de boi, não é pé de boi aqui perto de casa, aqui, gente, é o velho bode, gosto velho bode, pessoal, vamos tirar foto, vambora, pau na máquina aqui, o pessoal da terceiro turno, tá ali, ó, pessoal, terceiro turno, na empresa virtual, tá ali, ó, TTC, é nosso amigo Felipe Lopes, é o seguinte, quem quiser participar com a gente, eu vou deixar na descrição aí, se a gente não dá uma ideia, tá na mão, é só você chegar ali, e ficar com a gente lá, curtindo lá a nossa circulação aí, aqui, é muito bacana, todo dia tem, a gente tem lá, mas as viagens, posta lá no Facebook, você chega lá, você vai ver se tem a página, tem as eskis da empresa, para você colocar nos ônibus, se você gosta de simulador, é aí mesmo, né, a gente tem que chegar, e o nosso canal tá aqui, ó, todo dia às sete horas da manhã, tem vídeos inéditos, sete da manhã, já começa um vídeo, e depois tem as dez e trinta, e depois dezessete e trinta, e depois dezessete e trinta, a gente tá bugando, olha, solta, 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 mais um vídeo nosso aí, de carretas, de bandas e cantores, isso aqui é o seguinte, nós fazemos dos famosos daqueles que estão começando agora, né, estamos aqui assim, mas o cara que tá começando agora, tem o mesmo espaço daqueles caras que nem o Lafuria, esses caras aí, que já tem muito que ser gravado aí, o cara, mas o teu peço é o seguinte, pra você ter um vídeo aqui, você tem que se inscrever no canal, e ter também, é, é, vídeo, é, música, lá no, no site, palco mp3, como sua música, aqui é um, site aí, uma página aí, você coloca as suas músicas lá, entendeu, entendeu, seu áudio, não é vídeo, né, é áudio, e, é muito bom, é, ajuda pra caramba fazer o vídeo, e também ajuda você, né, que você vai ser, vai procurar você, né, lá no, no palco mp3, né, fazer o vídeo, né, lá no palco, né, quando abriu, às vezes, na frente, vamos parar naquele hotel ali, Vamos dar uma seta aqui. Isso aí, La Fúria. Vamos lá, La Fúria. Faz uma alombada aqui. Aí o hotel. Isso aí, que eu sei que está em Itabuna, que está chegando agora. Estamos chegando. Itabuna, vamos ir no show. Simulando, pessoal. Vamos fazer a manobra aqui. Bacana, bacana. Vamos aqui, entrame aqui. Está aí. Está aqui de linha aqui. Nossa carreira de La Fúria. Vamos fazer a manobrinha aqui. Vamos deixar estacionado aí. Está aí, pessoal. Vamos acabar o som aí. Nós terminamos o vídeo aí. Espero que vocês gostem aí. Está aí. Você que pediu aí. Você que está pedindo aí o vídeo para a gente aí. Se inscreva no canal, hein. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para levantar o canal e você... Vamos lá, vamos lá, vamos lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estou aqui no cantinho aqui. No cantinho aqui. Nossa carreira de La Fúria. Está aí, pessoal. Está descendo a todos vocês aí. Abraço. Até a próxima. Entrem lá no Trapinhas Tube. E também entrem também no... No grupo Terceiro Torno. Vai lá no Quem Gosta de Fusca. Pode deixar aí também. Vai ver muito vídeo lá. Vem de Fusca. Vem de Carantilho lá. 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 Olha só. Falou, pessoal. Parando por aqui. Valeu. Fui.